Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra putaria ela nunca vai sozinha Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada Os moleque são bonzinho, vai te levar pra casa Pode ficar tranquila, novinha perde a linha Porque no final desse baile eu quero ver tu pilantinha Aí ela chama as amiguinhas pra sentar na pita Bota ela na frente e vai, e vai Tão sarra, Tão são sarra Tão são sarra, Tão são sarra Nas piranha que tá jogando na cara Tão sarra, Tão sarra, Tão sarra Então sarra, tão sarra, nas piranha que tá jogando na cara Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra putaria ela nunca vai sozinha Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada Os moleque são bonzinho, vai te levar pra casa Pode ficar tranquila, novinha perde a linha Porque no final desse baile eu quero ver tu piladinha Aí ela chama as amiguinha pra sentar na pica Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota ela na frente e vai, e vai Então sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra Nas piranha que tá jogando na cara Tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra, tão sarra Nas piranha que tá jogando na cara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah